E aí pessoal, beleza? Vim visitar vocês a ganhar esse item, é um limited GC gratuito, fácil de ganhar né pessoal aí, 25 mil cópias. Você ganha neste mapa, o link tá na descrição. Eu tenho um site né pessoal, onde eu vendo código de item virtual Roblox, se você quiser visitar o site, o link tá na descrição. Pessoal, você vai vir aqui, pode usar o servidor VIP, que é gratuito se quiser. Vocês vão fazer o seguinte galera, eu já estou finalizando a missão aqui, porque eu demorei né galera, um pouquinho pra completar a missão. Mas não é que a missão, ela é difícil né pessoal, é porque é tipo um parkour né galera, você tem que completar o parkour né. Então bora lá, eu já estou no final aqui, quando você chegar no final pessoal, são 4 parkours, 4 estágios, completou os 4 né galera, caminho né pessoal, 4 nível. Você vai chegar aqui, e aí é só você interagir com esse NPC aqui, no final, tá bom pessoal, clicar aqui ó, pra pegar o item, tá bom. Aí você vai comprar o item, eu vou mostrar pra vocês quando vocês vêm aqui, tá bom, só que eu já estou fazendo isso aqui, porque eu não vou fazer 100% não, porque demora um pouquinho aí, pra eu fazer novamente, tá bom. Então depois aí né galera, que vocês comprou, só vocês terminarem de finalizar aqui. Você já comprou o item né galera, vocês podem ver, completando 4 caminhos né galera, estágio aí, vai né galera, adquirir o item igual vocês viu. Então pra vocês vêm aqui galera, é muito simples, vou voltar aqui no início, vocês vão começar né pessoal, aqui ó, nessa área aqui ó, onde tem o outro item, que eu acho que ainda tem cópia, que você compra ele por 350 moedas. Se tiver, você pode comprar, tá bom, você ganha 100 moedas todos os dias, vocês podem coletar pelo mapa. Então vocês vão vir aqui pessoal ó, vai interagir aqui ó, e você vai teleportar galera pro estágio 1, como vocês podem ver. E aí vocês vão né galera, pegando isso aqui ó, que vocês conseguem, porque isso aqui ajuda vocês a ter barreira, pra vocês poderem prosseguir. E aí vocês vão continuando, tá vendo galera, conforme vocês vão continuando, né, vocês vão prosseguindo, e vocês né galera, vai conseguir terminar aí, tá bom. Esse primeiro aqui, ele é um pouquinho fácil né pessoal, mas né, os próximos aí ficam um pouquinho mais difíceis, mas é bem fácil, tá bom. Então você pode usar aqui ó, pra você poder ganhar né galera aí, por um tempo, é, alguns bônus né pessoal, algumas habilidades no mapa aí. Cada mapa tem sua habilidade, tá bom. Então como vocês podem ver, e na hora que você finaliza né pessoal aí, vai vir aqui na linha de chegada. Aí você vem aqui ó, e vai né galera, naquela paradinha lá, e você vai teleportar pro outro. E você fica fazendo isso pessoal, até você completar aí, os 4 níveis. Completou os 4 níveis, você vai teleportar naquela área que eu tava lá, você conversa com o NPC, vai aparecer pra você comprar o item, você compra e vai ganhar check, tá bom. Então galera, esse foi o vídeo, eu ficando por aqui, nós estamos até no próximo vídeo.